Música O vereador José Roberto Segala está reivindicando da Prefeitura e também do Governo do Estado a construção de um viaduto na altura dos trilhos da Avenida Comendador José da Silva Marta que segundo ele, nos horários de pico, fica impossível de transitar por conta do engarrafamento. O vereador é quem explica. É uma demanda absolutamente necessária. Qualquer pessoa que nos horários de pico tente passar pela Avenida Comendador Marta vai verificar o congestionamento de veículos que se forma toda vez que uma composição da estrada de ferro passa por ali. E hoje em dia, como a estrada de ferro transporta carga, essas composições são muito grandes. São composições de dezenas e dezenas de vagões que passam muito lentamente porque estão em área urbana da cidade. Isso faz com que se formem com um congestionamento de centenas de metros ali. Nós temos veículos parados a 200, 300 metros da linha ferro esperando a passagem do trem. Isso tudo seria evitado se nós tivéssemos um viaduto ali. Seria uma obra de arte necessária, inclusive, para facilitar o acesso dessa região que é densamente povoada na cidade de Bauru e que deve comportar novos investimentos. O desenvolvimento da cidade caminha também na direção de Piratininga. Nós sabemos disso. Há vários loteamentos. Há um intercâmbio muito grande entre Bauru e Piratininga. E o acesso é por essa avenida. Então, é necessário que a gente trabalhe para viabilizar a construção de um viaduto ali. E o acesso é por essa avenida.